Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. A LG anunciou a criação de uma divisão para cuidar de atualizações do Android. A fabricante coreana abriu um laboratório na Coreia do Sul com o objetivo de atualizar a liberação de novas versões do sistema operacional para seus celulares. A primeira tarefa da nova equipe é adaptar o Android Oreo para o LG G6, lançado no ano passado. A expectativa é que o update seja disponibilizado ainda em abril. De acordo com a LG, é importante demonstrar a consumidores que seus celulares possuem uma vida útil longa e confiável, e para isso é fundamental disponibilizar atualizações estáveis e consistentes para eles. A divisão de smartphones da coreana não vive um bom momento, e com o novo laboratório a empresa quer mudar essa situação.